Estamos do trem a caminho de Card, no País de Gales, para ver o jogo Brasil e Egito pelas Olimpíadas de 2012. Caralho. O que? Não passou um trem aí. Eu acho que é um tremor. Pô, ferrovia é outra coisa Viajar de trem é outra coisa, né O Brasil podia desenvolver ferrovias, porra O transporte De passageiros seria uma ótima Pô, ferrovia é outra coisa 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 Pô, ferrovia é outra coisa